Boa tarde a todos e a todas. Reunião de audiência pública, quarta-feira, 6 de outubro de 2021, às 13 horas e 15 minutos. Declaro aberta esta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, destinada a tratar das recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito da Revisão Periódico Universal sobre os Direitos das Populações Rurais. O evento é consequência da aprovação do requerimento de número 14 de minha autoria, subscrito pelos deputados Bira do Pindaré, Frei Anastácio, Joênio Apixama, Padre João, Sâmia Bonfim, Sostes Cavalcante e Vive Reis. Trata-se da 18ª audiência pública do Observatório da RPU, sediado nesta comissão, fruto de parceria entre a Câmara dos Deputados e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A RPU é uma avaliação mútua entre os países que compõem as Nações Unidas quanto à situação dos Direitos Humanos. A metodologia detalhada e mais informações podem ser encontradas no portal www.camera.leg.br barra observatório RPU. Agradeço a consultora da ACNUD, a senhora Fernanda Ribas, pela elaboração do relatório preliminar que será debatido aqui hoje. Temos sempre registrado a contribuição dos consultores e consultoras que elaboram os relatórios preliminares. Hoje, quero registrar também a contribuição das equipes da Câmara dos Deputados, que têm atuado diretamente na construção dos produtos finais que o Observatório irá entregar. Registro nosso profundo agradecimento ao Conlé, ao Conove, ao Dileg e ao CID. Agradeço ainda, nominalmente, a Luciana Teixeira, diretora do Dileg, ao André Ferreira, diretor do CID, da SED. E aos servidores, Gabriel Neto, Marcos Cevitares, Davi Carneiro, Ana Lígia, Célia Ramos, Cíntia Castro, Cristiano Souza, José Campos, Catiúcia, Letícia Castro, Mariana, Patrícia de Lima, Pedro Rosângela Souza. Quero, em nome de toda direção da Comissão de Direitos Humanos e Minoria e todos que compõem esta comissão, agradecer imensamente pela contribuição de todos vocês. Sem vocês, não conseguiríamos conduzir os trabalhos e garantir um alto nível do debate das nossas audiências públicas nessa parceria com a ONU. Quero, mais uma vez, agradecer a contribuição de todas e todos vocês. Esta audiência pública está sendo transmitida pela página www.câmera.leg.br.cdhm, pelo perfil do Facebook, arroba cdhm.câmera, e pelo YouTube da Câmara dos Deputados. Você também pode acompanhar nossas notícias no Instagram, pelo arroba cdhm.cd. Cidadãos podem apresentar contribuições através do portal e democracia. Os expositores falarão pelo tempo de cinco minutos. Peço desculpa a todos vocês e, ao mesmo tempo, peço que se atentem a este limite, pois teremos outra audiência pública às quinze horas e trinta minutos. E ainda tivemos aqui um problema técnico e atrasamos em quinze minutos o nosso início. Os parlamentares inscritos poderão usar da palavra pelo tempo de três minutos. Antes de passarmos a palavra aos expositores, informamos que foram convidados o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ambos declinaram do convite, razão pela qual não haverá representantes do governo nesta audiência pública, a qual lamentamos a não participação desses ministérios nesta audiência pública que trata da questão dos direitos humanos para as populações rurais. População essa que garante a soberania alimentar, que garante mais de setenta por cento dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. Dando início, portanto, às atividades, passo a palavra ao senhor Rafael da FAU Brasil, a qual quero agradecer a sua participação como representante aqui da ONU e também ao Clause, que logo em seguida fará uso da palavra. Passo a palavra neste instante para o senhor Rafael, representante da FAU no Brasil, pelo tempo de cinco minutos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar ao presidente desta sessão, o deputado Carlos Veras, e com isso, estender minhas saudações para os demais participantes desta sessão da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que busca tratar mais diretamente dos direitos das populações rurais. Dentro do que foi proposto como pauta desta comissão, gostaria de destacar alguns pontos em específico, principalmente por conta do contexto atual que vivemos, onde os efeitos da pandemia atingem de maneira desproporcional as pessoas mais vulneráveis, incluindo as populações rurais. Primeiro, gostaria de mencionar que a FAU possui um marco estratégico como um forte componente de gênero e vem trabalhando para apoiar as mulheres rurais que muitas vezes sofrem os impactos das limitações para acessar recursos produtivos como terra, água, insumos agrícolas, financiamento e treinamento, além de várias barreiras para colocar seus produtos no mercado. As mulheres são importantes geradoras de emprego rural, mais concretamente importantes geradoras de emprego rural não agrícola, principalmente no setor de serviços e indústria, vinculados ao turismo e à preparação de alimentos. Com esta pandemia, a agricultura continuou avançando, entretanto, todos os empregos relacionados ao turismo, comércio e manufatura, principalmente realizados pelas mulheres, lamentavelmente foram interrompidos. Isso nos dá a certeza de que até em uma crise de saúde, as mulheres são as mais afetadas, impactando no emprego rural e no desenvolvimento dos territórios. O Brasil tem uma experiência significativa na implementação da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, da FAU, e é muito importante o fortalecimento do trabalho intersetorial ou intercâmbio de conhecimentos e cooperação para a garantia do pleno exercício dos direitos das mulheres rurais, indígenas, extrativistas e quilombolas. O Ministério da Agricultura, o MAPA, também tem um papel importante no desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas para reduzir a desigualdade e ampliar o acesso à terra, ao crédito e assistência técnica. Empoderar a mulher do campo é promover a produtividade da agricultura e o crescimento do país. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que o mundo precisa de sociedades rurais sem pobreza. A migração do campo para a cidade, a insegurança alimentar e desnutrição, a perda de biodiversidade, a vulnerabilidade ambiental, a violência e a insegurança são questões sociais prioritárias e resultados positivos serão um reflexo de mecanismos de governança local e nacional adequados e inclusivos e de uma ação eficaz e coordenada de todas as partes interessadas. Entre algumas ações, pensando principalmente na proteção social das populações rurais diante da pandemia, reforço, primeiro, a necessidade de ampliação dos programas de transferência de renda e a criação de novos instrumentos para garantir renda mínima aos setores informais mais afetados pela pandemia, a exemplo do auxílio emergencial oferecido pelo país. Aqui destaco principalmente a necessidade de apoiarmos as populações rurais que trabalham com turismo, pequenos produtores e agricultores familiares. Segundo, o fortalecimento dos programas de alimentação escolar que na pandemia foram essenciais para a alimentação de muitas famílias e que também apoiaram pequenos agricultores a partir das compras públicas de alimentos provenientes de produtores familiares. Este é um outro ponto importante que as compras públicas fortaleçam o trabalho dos pequenos produtores. E terceiro, por fim, incentivar a digitalização do campo, pois as tecnologias digitais são potencialmente capazes de modificar a forma como são produzidos, trocados e consumidos os alimentos, além de promover eficiência, inclusão, produtividade, sustentabilidade e resiliência, abrindo novas oportunidades de geração de renda e emprego em territórios rurais. Apesar de todos os desafios que foram ainda mais agravados com a pandemia, existem experiências de políticas públicas já implantadas têm sido eficazes no auxílio à superação da pobreza das populações assentadas nesses territórios. Por isso, além de chamar a atenção para a urgência da ação contra a pobreza rural e as lacunas existentes que diz respeito às áreas urbanas, gostaria de reforçar que o Brasil precisar ampliar seu conjunto de políticas que têm contribuído para a redução da pobreza, transformando os setores agrícolas para que sejam mais eficientes, sustentáveis e inclusivos com políticas ampliadas de proteção social, melhorando o uso dos recursos naturais e promovendo os empregos rurais na agrícola e a agricultura familiar. Obrigado e contem conosco, contem com o Rafael. Muito obrigado, Rafael, pela sua grande participação. Quero convidar agora o Klaus, diretor do FIDA, no Brasil, para fazer uso da palavra. Muito obrigado. Em nome do FIDA, eu gostaria de agradecer ao senhor presidente desta comissão permanente, deputado Carlos Peras, pelo convite para participar desta audiência. Gostaria também de congratular as senhoras deputadas e aos senhores deputados que apoiaram a criação deste conjunto de audiências públicas sobre a implementação da revisão periódica universal e, especificamente, a sessão de hoje para tratar das recomendações sobre direitos das populações rurais. Espero poder contribuir com este importante debate a partir da perspectiva do FIDA sobre a relação entre direitos humanos e o desenvolvimento das populações rurais no Brasil, principalmente na sua área de atuação principal ou semiárido nordestino. O FIDA é uma instituição financeira internacional e agência especializada das Nações Unidas que atua no combate à pobreza e à fome em áreas rurais de países em desenvolvimento. O FIDA é a única instituição multilateral de desenvolvimento que se concentra exclusivamente na transformação das economias rurais e dos sistemas alimentares. No Brasil, o principal foco de investimentos do fundo está direcionado ao fomento de projetos produtivos de geração de renda agropecuária, cooperativismo, associativismo e acesso a mercados. O FIDA focaliza os investimentos e atividades nas populações pobres rurais e prioriza como público prioritário, mulheres, jovens e comunidades tradicionais. Gostaria de fazer as seguintes observações sobre a execução das recomendações sobre direitos das populações rurais. Com relação ao enfrentamento da pobreza e desigualdade no campo, entendemos que é necessário fortalecer o arcabouço de políticas públicas de desenvolvimento rural e de proteção social, que garantem ao agricultor a inclusão produtiva, principalmente aos mercados internacionais e a resiliência durante períodos de crise econômica. É de fundamental importância evitar o retrocesso do desenvolvimento que foi alcançado nas últimas décadas no Brasil. De forma geral, o FIDA tem observado relatos sobre o aumento de casos de violência contra a mulher rural, especialmente durante a pandemia. É importante que todos os poderes da energianos no Brasil são as não são as Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto